Yo guys, meus amigos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez trazendo pra vocês Gameplay de nada mais, nada menos do que Brand na Midlane Que vocês me pediram bastante aí no último vídeo Que foi de... eu nem lembro qual foi o último vídeo, eu faço muito vídeo Cassiopeia? Não foi Cassiopeia, mano Foi Cassiopeia? Não sei, enfim Guys, manos, não esquece de deixar seu like, seu favorito, feedback aí nos comentários Se você não tá inscrito ainda, tá esperando o que, mano? Vídeos diários aqui, tentando ajudar vocês a melhorar nesse lolzinho Passar pra vocês o que tá no método, o que não tá, o que é legal fazer, o que não é Então, manos, esmaga o botãozinho de subscribe, beleza? Somos mais fortes do YouTube, vamo que vamo, boys Guys, eu preciso falar pra vocês, não dá, não tem como, velho O novo aplicativo de skins tá quase pronto, mano, você tá sensacional, velho Você vai poder trocar os seus pontos pela skin que você quiser no lol E além disso ainda vai ter uma raspadinha e vai ter uma fucking roleta pra você roletar as paradas, mano Mano, sensacional, tá muito bonito, sério, tá sensacional Provavelmente mais uma semana no máximo já deve estar saindo aí pra vocês Pro Android primeiro, a gente não sabe ainda quando que vai sair pra iOS Mas pra Android já vai sair logo de cara, porque é mais fácil de publicar e tudo mais Enfim, vamo que vamo, mano, adorando as potes triggit E vamo nessa, boys Vamo que vamo, tô animado Brand aí, ele é mais picado na hold de suporte Porém, ele se dá muito bem também na midlane, dependendo de contra quem ele tá contra Eu tô contra um Ziggs, eu me fudi, tipo, hardcore, mano Porque o Ziggs, ele dá out range, ele tem uma range alta, então ele vai ficar lá atrás Ficar suaveiro, de boa Se ele vacilar, a gente mata Só que se ele ficar só jogando atrás, farmando, dando pouquizinho Salve, mano Olha lá, mano, nossa, sensacional, velho Olha essa dancinha desse skin, mano Muito bom Gostou da dancinha? Filho da puta, me responde Vamo nessa, mano Começar com o W aqui Vamo nessa De segundo skill a gente pega o Qzinho De terceiro E, e a gente vai maximizar o W depois o Q, beleza? O brand, quando você acerta uma skill no cara, o cara é procado da tua passiva, tá? Que fica dando um daninho de fogo no cara, tipo um Leandre E ele fica tomando dano por segundo Caso o cara esteja com daninho de fogo e você acerte o Q, o cara toma um instanzão maneiraço, tá ligado? Muito bom Caso o cara esteja pegando e você usa o E, ele se alastra mais, beleza? Pros inimigos mais próximos Não, o cara quer puxar a DNA pra caralho, então Tão firmeza, mano Vou mostrar minha maestra A4 aqui pra ele Pra ele ficar esperto Pra ele respeitar o brandão Quem que respeita a maestra A4, né, mano? Ninguém, velho Essa é a true da true Mano, essa... Mano, essa lane aqui, velho Só desviar Comprar uma bota early Ficar suave Farma aí, cuzão Farma aí Nossa, já tomou ali já, mano Já morreu Ih, eu perdi um farm, velho Eu sou um lixo Não acredito que eu perdi um farm, velho Ah, esse pegou em mim, velho Estourou no minion Suave O bagulho do Ziggs é não ficar muito perto dos minions Porque justamente ele taca no minion e explode perto E aí dá um splash damage Que acaba pegando em você Eu acidei no posicionamento ali Por ter tomado aquilo também Eu ficando aqui Ele não me acerta, não Suave Tamo 3, mano A gente tem potencial de kill level 3 bem alto Só que ele tá... É aquilo, né, velho Ele vai jogar safe do safe Deixa eu farmar ali Nice Quando vocês estiverem entre farmar um minion caster e um minion warrior Um minion guerreirinho Você mata o guerreiro, tá? Porque o guerreiro ele dá mais gold É mais importante que um caster, velho Então, tipo, os dois vão morrer Se você só tem um auto-ataque Tá sem skill pra farmar Farma primeiro o warrior Depois Se não der, não deu pra farmar o caster, tá ligado? Não tem o que fazer nessas horas Mas é isso aí, velho Vai ser farmilene, guys Não tem nem o que fazer, mano Não é? Muito bosta Ah, você pegou em mim Não tem nem como Ele tem muita range e tal Tipo, pra gente chegar perto dele A gente é punido demais Max precisa dar o W mesmo E... Brindy é um ótimo champion teamfights, velho Tipo, ele brilha nas teamfights Porque ele dá muito dano em área É absurdo Vamos esperar ele farmar Ele vai dar farmadinha agora Ah, ele tá se posicionando muito bem, velho Tem uma shivana aqui Não Que droga Essa shivana me quebrou muito no posicionamento Suave Vou usar a posição ele também, vale Perdeu bastante vida De boassa Ele se posicionou bem Ele foi pra trás dos minions Ficou suavão lá Pra não tomar meu quezinho Porque se ele tomasse meu quezinho Ele tava ferrado Ele tomava o stun e quebrou o jogo dele Ah, meu Deus Quanto pouke Não dá pra torre desse doente Ele já tá sem mana Ele gastou muita mana Ele gastou muita mana Ele tem uma pote ainda Mas ele gastou muita mana Fido quer gankar aqui Hum, gankou Tá morto Nice Bom demais Caso você acerte 3 skills no cara Que foi o que aconteceu A tua passiva proc é de novo E aí fica um círculo em volta do cara É... No qual ele explode depois de um tempo Beleza? E aí dá bastante dano Que foi o que aconteceu ali com ele Suave Eu nem entendi o cara pensar, mano O cara só tomou Porra vida Eu tava atrapalhando, mano Suave Bora base 1600 de good Parceirinho A gente vai fazer a festa, meu parceiro A festa Eco de luda em primeiro item Maravilhoso Arregou no x1 de test hit Haha Como assim, mano? Suave Eco de luda Luda em Vamos começar pelo capítulo perdido Eu vou fazer uma bota Bota Precisa de bota Não tem como Era bom a gente fazer dano Era bom Mas a gente precisa de bota e pote Porque É uma lane que se a gente tomar poke A gente tá ferrado Ele tem cronômetro Ele não tem cronômetro Ele rushou uma gota Gota pra ziggs é um pouco esquisito Mas tudo bem Não me lembro de fazer gota pra ziggs Mas beleza Vocês tão me pedindo Lulu jungle Se vocês tão me pedindo Lulu jungle Todo vídeo Tá foda Só que Lulu jungle É uma parada complicada É difícil dar certo Você depende muito Que seu time consiga ganhar Todas as lanes Aí sim dá certo O maluco miou aqui Deixa eu dar aquele pinguizinho Maneiro Mia mia Ah esse é o dragão infernal Em 6 minutos de game Beleza Suave Tranquilo Tô de boa Ele é muito Tem muita chance dele Tomar gank do Fiddle Porque como ele é um champion Que dá muito dano em área Ele vai acabar puxando A lane muito fácil Tá vendo Um quezinho Que ele deu Acabou com a minha backline Aqui de minion Caralho Eu tô errando as farms Velho Não Caralho Tão pingando pra eu voltar Mas eu tô na torre Que porra é essa Suave 52 CS 46 Tamo bem Tá muito bom A gente ainda tem A vantagem do FB Eu quero colocar minha pink Mano Mio 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 Sai do board Sai do board Sai do board Sai do board Ah Ele tá lá É Fui recuar Por causa do Fucking ping Do Do top laner Deu ruim Nem tinha ninguém Aqui na real Vamos deixar uma Ward aqui Caralho Tem uma pink Aqui Que que é isso Pegou Pudas Morreu O Cleidão vai vir puto Moleque Ou não Nossa tem um Orne Aqui Ah é sério isso Velho Ela foi pra cima Ela errou Acho que ela errou A planta Sei lá o que ela tentou Fazer ali Tá morto Enfim Eu não vou nem Atrás disso Nossa Ela foi executada Que bosta Mano 1.300 de gold Bora base Eu não vou nem pedir o blue Porque Fidu também precisa muito Vocês viram no meu vídeo É muito necessário Vamos lá mano Fazer a varinha explosiva E É boys Não vou fazer varinha explosiva Não velho Vou fazer isso aqui A gente vem Cadeco de Luden E faz só isso aqui Pronto Acho que é melhor assim Pra gente A gente consegue acompanhar Bem o roaming O pior é que O Ziggs Ele não fez bota Ele simplesmente foi bot Andando sem bota Irmãozinho Com o smooth speed dele ali Você é louco Doentão Boa batilene Olha esse cara Mano Mano Eu vou matar esse maluco Velho Caralho Que moleque sujo Velho Eu errei essa porra Meu Eu tenho uma Chivana Caralho O dano da Chivana Ah mano Aí Aí Caquita né A Chivana flechou na gente Os caras estão roubando O head do maluco Nossa mano A Chivana colou Na minha Na minha cintura Aqui mano Holy Nossa Vai dar muito ruim Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Caquita Caralho Chivana tá grande Moleque Isso é louco Que? 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 Eu fui ajudar ele Ele tá puxando minha lane Que? Beleza O foda O foda é que eu gastei flash Nisso A gente não conseguiu nada E ela flechou também Então foi flash por flash É muito bad Pra gente isso é muito ruim Porque a gente depende do flash Pra chegar perto dos zigs Manos Agora eu não tenho flash Se eu tivesse flash Ele tava morto já Flechava na cara dele E me metia um R Com ignite Não vou deixar esse cara puxar Ele não vai puxar Agora quem vai puxar sou eu E eu vou dar um roaming Lá pro bot Vai tomar no cu Tô pistola Os caras tem pink o dia inteiro Aqui também Foda-se a dive no bot Pegue esses caras Ah o Fiddle não devia ter vindo por aqui Ah flash Puta que pariu Vou me matar Aqui Aqui Esse cara kakitou Não sei nem como Que a Jin saiu viva Holy Tá nice Sai, 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 sai Voltar pro mid Só que agora eu tô sem mana Pra ficar trocando lá Com o zigueira Eu tô tirando Flash de todo mundo Então é isso É isso que tá acontecendo Nesse game Margui flash Flashou pra cá mesmo Velho Ah Boa o Fiddle Porra Não sei por que Que o Fiddle não foi pra cima Ele tem flash Tem smite azul Se ele pegasse ele ali Ele tava morto Ah meu Tem uma Morgana aqui Cara Tô morto Aqui velho Por que que tem uma Morgana Aqui mano Sai doença Esse cara não tá me dando paz No gamezinho não Você é louco Esse cara tá o tempo inteiro Aqui ó Já já o Fiddle vai formar mais Que eu no mid Não consigo ficar no mid Parado De boa Vai morrer velho Meu Deus do céu Que agonia Tá Tô voltando Nossa eles tem um Kled Né velho A compa deles tá muito boa Eles tem uma Vayne Eles tem uma Vayne E tá com 3 kills Mano Maldição da Vayne Nos meus vídeos Velho É impossível ganhar de Vayne Holy Aí segurou o que sabe Aí foi humilde A humildade prevalece Não Ah Mano Tá me aqui velho É bom os caras Tomarem cuidado Ah meu Deus do céu O dano que o garoto Já tá dando Brand normalmente Na lane phase Você vai conseguir pegar Algumas kills Se você jogar bem agressivo Só que infelizmente A matchup aqui É muito embaçada Por causa da range dele Então A gente não vai conseguir Muita coisa na lane não Tretando uma bot lane A gente vai fazer isso aqui Ou não Ah ele tá trollando O que? Ah tem flash também velho Caralho Ah que caquita mano Meu Deus velho Não sei se vai dar bom isso Jinks Cadê Jinks? Tá aqui em cima Nossa Ela não saiu da range do Kled Nossa Deu muito ruim A gente tomou um ace aqui Basicamente velho É que o Fiddle mano O Fiddle não ultou velho Ele precisava ter encaixado Um ultimate aí né velho Que pena Muito bad E também apareceu Muito nego ali Eu fui matar os caras Aí pulou uma shivana Com um ziggs na minha cara Foi só a burst Morrei igual bosta Ahn Suave Vamos pra lane O ziggs pegou algumas kills Agora hein Muito triste isso Muito triste Como um time Eles tão jogando bem melhor Esse aqui é o foda E a shivana tá bem grande já 203 Bem grande Ih roubou meu blue Vou ter que jogar o game inteiro Sem blue De boa Vou ter que dar uma farmada agora Porque o ziggs acabou passando O meu farm Com esse monte de gank Que eu tomei um atrás do outro Burro Morre na moral velho Valeu Gostou o flash Mano Calma aí Esse cara ele vai querer descer pro bot Não acho que ele vai tentar puxar a minha torre Ah tá level 10 velho Que desgraça Nossa senhora Morreu Um abraço irmãozinho Desrespeitou Desrespeitou o brand mano Segura o brand parceirinho Tá maluco Que porra é essa Agora tem um clay Ah mano Tem um clay Morri Ah não dá desse jeito velho É o dia inteiro eu tomando gank aqui no mid Os cara não desiste de gankar a gente É o camping real Suave mano Suave a gente vai cobrar isso aí Pode deixar Pode deixar É que os de lua tem feito boys Próximo item a gente vai pra liandrezinha Maravilhosa Que comba muito bem com o nosso foguinho Tá nice Zigzinha aí passou mal pro seu lado Vamos lá O Fiddle tá com Vai com os Hunix Eu boto fé no Fiddle mano Eu boto fé na ultimate dele Numa teamfight pra gente ganhar isso aqui velho Combado com o meu dano em área O dano em área dele A gente tem muito dano em área mágico E a Jinx também não tá tão fraca velho Ela farmou bem Tá com 3 kills ali Tá nice Nossa First break pra Vayne velho Nossa Problema boys Problema Não Olha O canhão deu um passinho ali velho Olha a bosta Olha a bosta Nossa Olha a bosta O Arnie tá sem mapa mano Que porra você tá fazendo aí velho Não 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 Morreu Ah Nem fudendo velho Tem flash de novo Tem uma Vayne no mid Nossa Não Fiddle Morreu É isso Não tem como eu ficar lá não velho Mano Sei lá Tem uma Vayne no mid Tem todo mundo top Nossa A botnet tendo pra T2 Eles levam T2 ali hein Chivana tá atrás de mim Que porra essa era uma Vayne Chivana tá top Era uma Vayne velho Eles vão pra T2 lá velho Não dá pra segurar isso não Vou lá sozinho Contra 3, 4 velho Não sei que que tão pingando em mim não Tem 3 negros lá Só levaram Vai ser T2 por T2 É muito perigoso eu vir aqui sozinho Com Warne até dá Mas deve ter o Ard Tem o Ard Olha lá Perdi tempo Devia ter puxado até um do meu mid Mesmo Futuro Podia ter formado bastante se eu tivesse ficado no mid Ficava uma Slade de ter ido pro top Ah Ziggs é muito forte com os poucos Vai dar bosta isso aqui Spaa Nossa eu queria farmar mano Sério Ah eu não vou conseguir farmar mais Meu Deus Nossa esse cara Ah caiu Spaa Não caiu não Alguém tem que ir top né não a Nami Calma lá a gente tem que acertar o stun nessa vene quando a gente for lotar velho Só isso Gente eu preciso de ajuda aqui velho Eu vou ficar sem mana eu preciso do blue Pelo menos um blue velho No game Ah os maluco ta vindo aqui velho Deve ta pra nascer isso aqui já Nasceu A moral que ele não vai me ajudar velho Ah nem precisa A gente burstar hard Eu vou ter que ficar no bot com o Kled Não é por que o Ornn ta ali velho Por que tem uma Nami ficando side lane no top Por que não ta entendendo Não to entendendo nada Deixaram uma Nami no top Que porra é essa velho Que porra é o Ziegsmon Ué eu vou farmar aqui Kled está no mid Rotacionou Ziegsmon Nossa a Vayne Ai 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 Espero que a Vayne não pegue o kill To aqui velho Esse cara tá dando um desengage meio troll Olha, todo mundo tem flash, você é louco Passou mal com os flash Que porra é essa? Fear, fear Ah, saiu o arauto, mano Nem fudendo que saiu Dá uma porrada nas costas Nossa, perdeu o arauto, nice Mano, isso aqui vai dar uma ruim Tô sem vida, todo mundo sem vida Vai ser um bind da Morgana Deve ter um cara aqui, mano Não Essa tower já era, na real Um W do Ziggs também, um auto-ataque de qualquer pessoa Tô mandando isso aí Meu Deus do céu Suave, faz isso aqui, faz isso aqui, bora Esse jogo vai ser difícil, velho Esse jogo vai ser bem difícil Eles tão com 15 kills, mano 15 kills, meu parceirinho E o Kled vai expletar bot, acho bom o Warne segurar ele, velho Nossa, o Kled tá muito forte, velho O Warne perdeu o feio, tal Ok, 153 de CS Nosso CS tá bem bom, na real A gente conseguiu formar bem Eu já vou ter que rotacionar pro mid Porque tem uma Vayne ali o dia inteiro Os caras dominaram a nossa jungle, velho É isso, velho, não tem muito o que fazer, não Morreu Suave Bora puxar esse mid aqui Tem a Chivana e o Kled vivos ainda, velho São dois tanques complicados de lidar A Chivana ali É, a Chivana e o Kled, no caso Só sai disso Meio, tô morto, esse pato Opa Nem adianta flechar O moleque tá muito forte, ele só caiu na minha cabeça e me martelou, velho Meio Quem vai carregar isso, então, é a Chivana e o Kled, é isso Nossa, aqui, mano Ah, levou junto, pelo menos Mano, a Chivana ficou gigante agora, velho Ela pegou um quadra, basicamente Que triste Beleza, o Liandry tá feita, boys Relizinho de... Último item não, né De próximo item Deixa eu já digitar aqui Reli Nice Mano, acho que o Relizinho é aquilo, velho Nossa, por que que não foi no item? Relizinho é aquilo, tipo Você dá slow no cara Quando você acerta suas skills E o slow do Reli amplifica o dano da Liandry Juntando um dano amplificado da Liandry com a tua passiva Que já dá um dano maneiro Fica absurdo, velho Não, o cara vai lá no top e eu vou ficar no mid, então Eles vão roubar de novo as paradas, velho Deve ter muito nego aí na... Na nossa jungle Esse cara não ia entrar sozinho Ok, mano E aí tem uma venda no bot Ninguém tá perdido na real, hein, velho Aí eu vou lá no bot Vai vir todo mundo junto Ó a venda, ó a venda, ó a venda Tá dando aí, irmãozinho Que absurdo Olha esse Kled, olha esse Kled Meu Deus É verdade, o Kled tava bot, velho Ele fez a Shyvana e o Ziggs Shyvana, Ziggs e Morgz, pá Que lixo, mano Desandou o game, guys Acho que vai ser isso mesmo, velho Não vai ter o que fazer nesse jogo O Warn tá extremamente atrás do Kled E o... O Fiduri tá bem, mas, mano Ele não tem o que fazer contra uma Shyvana e um Kled Não tem Os caras tão muito grandes lá A gente não tem paz na jungle Ah, tem Warn aqui Acho que eles vão rotacionar lá pro mid Que a... A Vayne tá lá Caralho, velho Eu quero farmar, mano Esse maluco vai vir pra cá, mano Ah, ela só vai dar o Spell Shield Morreu Mano, a Jinx tá pegando todas as minhas kills, mano Tá engraçado Tô tentando crescer, mas tá foda Seis assistências já pro mid laner, né Complicado Tá, esse Kled aqui tá imenso Vai tomar cuidado A gente tá sem o Fiddle A falta é que ela não tá pegando só as kills Ela tá pegando o farm também Eu não consigo farmar com ela aqui A gente tem que jogar bem recuado isso aqui Eles vão pegar mais um montanha Eles tão com dois infernal Dois montanha A hora que vier Eu não quero nem ver o Elder dos caras Eu não quero Tá maluco, velho Tô sem gold, tô sem mana Tá problemático De boa Bora, base Mano, o Kledonha tá aqui Tá morto Nossa, ele tá todo mundo aqui, velho Não, não luta não Pelo amor de Deus O Fiddle lutou Nossa, perderam já Acabou a fight Não tem fight não Que Que stomp, velho Que que foi isso, meu Acabou Não tem o que a gente fazer aqui Os caras só foram explodidos Isso aí, acho que não tem muito o que fazer aqui, não Eu não tenho como segurar as waves Porque as waves estão com o buff do Baron Acabou isso aqui, guys Bom, guys, então é isso Deixa o seu like, favorito Feedback aí nos comentários Se você gostou e não tá inscrito ainda Eu vou fazer alguma coisa Vai tomar no cu Ah, eu ia matar ele Se você gostou e não tá inscrito ainda Se inscreve aí, parceiro Muito obrigado por tudo Infelizmente na toda gameplode Dá pra gente estompar a parada, né Tem isso aqui Aquele abraço por trás Eu vou falar E até Até mais